Não, foi difícil, foi difícil. Eu na altura, quando saí do Sporting, eu não tinha uma projeção muito grande, até porque na altura o guarda-redes titular era o João Benedito e é engraçado que nós acabamos por sair os dois no mesmo ano. O Sporting nessa altura queria que eu fosse o principal, mas ali houve uma situação em que o Sporting, a real razão para eu não ter ficado no Sporting foi porque eles na altura não foram sérios comigo e eu como fui sempre uma pessoa séria, transparente, joguei sempre limpo com eles, não gostei daquilo que me fizeram e eu saí. Eu estou à vontade porque na altura o meu maior desejo era continuar no Sporting, porque eu tinha lá o Zezit, que na altura o Zezit era o meu espelho de desportista na altura e hoje é. Eu diria que se eu pudesse escolher duas pessoas importantes na minha vida desportiva, que sempre me apoiaram, que sempre me deram bons conselhos, foi o Zezit. Eu, se por algum motivo hoje tivesse que sair dos Leões de Sporting para ir para outro clube, eu ligava ao Zezit para lhe pedir a opinião do que é que ele achava, portanto, só para as pessoas terem a noção da importância que ele teve. Mas eu acabei por sair para o Benfica, a adaptação não foi fácil, porque as pessoas acabam por te ver como vindo de um rival. Nós tínhamos acabado de ser campeões pelo Sporting a um segundo do fim, a um segundo do fim. Foi um processo difícil. Eu diria que os primeiros cinco, seis meses foram difíceis. Houve ali alturas cruciais, porque eu acabo por ganhar a supertaça pelo Benfica, acabo por ser decisivo, acabo por defender os penaltis. Isso acabou por ajudar também na adaptação, mas foi um processo que não foi fácil, como as pessoas pensam. Obrigado. 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 Obrigado.